A Unifenas está entre as 10 melhores universidades do país e é a primeira em Minas Gerais. Um indicador de qualidade do ensino superior foi divulgado pelo INEP e adotado pelo Índice Geral de Cursos. O ciclo avaliativo envolveu 91 universidades particulares e a Unifenas foi ranqueada em nono lugar no Brasil e em primeiro no estado. O destaque se dá pela qualidade de ensino e pela busca da melhor gestão da universidade.